Me protege, me defende Com as suas fortes mãos Ashley, presta atenção Você é uma escolhida E a sua história não acaba aqui Você deve tá chorando agora Quando o Samu chegar, cê vai sorrir Vai te levantar das cinzas E vai te levantar do pó Vai construir tudo o que teu for destruído Tchau